E aí pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo aqui sobre o Moto Votema IP3 e o amplificadorzinho. Em caso de você comprar um Moto Votema IP3 que funciona com 5 volts apenas. Digamos que você fez a sua compra lá e esqueceu de olhar a alimentação, quantos volts trabalham o teu MP3. Comprou lá para o teu amplificadorzinho, para montar, para ter o MP3 junto, para escutar o teu pendrive, um radinho FM junto. Mas você esqueceu de olhar com quantos volts ele trabalha na hora da compra. Aí chega a tua compra, ele funciona com 5 volts, mas tem um amplificador que funciona com mais de 12, ou 12 ou mais. E agora, o que fazer pessoal? Que problema né? Mas não é difícil de resolver não galera. Aqui, tá a pecinha que resolve o teu problema. O problema de quem comprou um Moto Votema IP3 que é 5 volts. Nada mais é que um regulador de voltagem. Modelo 7805. O que ele faz? Ele pega, por exemplo, a tua fonte entra, sai 12 volts, se eu tenho um amplificadorzinho da fonte dele. Você usa um regulador desses aqui, antes do MP3. Você vai ter os 5 volts para ligar o MP3. Ligando a alimentação, positivo, negativo nele. Você vai ter 5 volts. Eu vou fazer um pequeno desenho aqui. Para demonstrar como que o regulador funciona. Então, digamos aqui, eu vou ter meu regulador de voltagem, fazer um desenho dele. Olhando de frente para ele. Então, ele tem 3 pinos. Temos 3 pinos aqui. Olhando ele. A frente do nosso regulador de voltagem, pessoal. Então, aqui a parte de trás, a lisa. Onde encosta o dissipador de calor. E a parte aqui da frente, que tem esse ressalto aqui. Então, aqui nós temos a frente. Então, olhando ele de frente. Aqui nós vamos ter mais 12 volts. Por exemplo, o negativo, que é Nt. E a saída. 5 volts. Então, é assim que funciona a regulador de voltagem 7805. Então, aqui nós entramos com 12 volts. Pino 1. O meu nome era aqui. Esteve olhando ele de frente. Então, pino 1 nós temos 12 volts. Pino 2, o negativo. E pino 3, a saída. 5 volts. Então, agora eu vou fazer a ligação dele aqui, pessoal. Eu vou pegar a minha protoboard. Que eu acho que vai ser o mais simples. Então, aqui. Conectei meu. Pegou a 2 de voltagem. Aqui, eu peguei no amplificador. Eu já fiz a parte da alimentação para me ligar. O regulador. Então, aqui. Pino do meio, o regulador negativo. O pino 1, olhando de frente para ele aqui. Da esquerda para a direita. A alimentação 12 volts. Então, a alimentação. E agora, a saída. 5 volts. Então, deixa eu ver no meu MP3. Qual que é positivo e negativo aqui. Para eu não torrar ele, né, pessoal? Então, aqui o 5 volts. O positivo. E vai sair do regulador. E agora, eu vou pegar aqui um pedacinho de fio azul. Conectar junto com o negativo. Porque eu alimentei o regulador de voltagem. E aqui, o negativo do MP3. Eu vou conectar a entrada, a saída de áudio. O MP3 na entrada do amplificador. Então, é que saída de áudio do áudio do MP3. Deixa eu distanciar esses fios aqui. Para eles não se encostarem. Vou fechar um curto. Eu vou pegar dois alto-falantes. Dois alto-falantes aqui, isso é comum. Isso mesmo, só para demonstração. Conectar as... A saída de áudio do meu amplificador. Deixa eu pegar outro alto-falantes aqui. Vou conectar na saída de áudio do meu amplificador. Que é estéreo. É um amplificadorzinho com... TDA7297. 2x15 watts. E agora, pessoal. Conectar... A minha fonte. Aqui. Só vou desencapar os fios aqui. Para fazer a conexão. Aqui está a minha fonte. E é uma fonte... Pegou a ajustável que eu fiz. Ela vai até 13... 12 volts. 13. O negativo. O negativo. E o positivo. Vou ligar a minha lâmpada série aqui. E ligar a minha fonte na lâmpada série. Por prevenção para não acabar estragando. Dando algum problema. Se ficar algum curto aqui. Queimar a minha fonte. Então, tá aí, pessoal. Tá ligado nos... Tá em 14 volts a minha fonte. Aqui. O amplificador ligado. O MP3. Deixa eu pegar o meu multímetro para fazer a demonstração. É um MP3 5 volts. Vamos medir a saída do fregulador de voltagem. Deixa eu achar um ponto negativo aqui, pessoal. Tá ligado. 4.90. 4.91. Alimentando... O... O MP3. E o regulador de voltagem. Aqui no... Amplificador. 13.74. E tá funcionando o nosso MP3. Como podem ver. É bem simples de resolver. Vou pôr o meu pendrive aqui. E vai estar com um pouco de... De ruído. Porque... Eu não filtrei a... 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 voador, eu liguei fora da da filtrar ainda o amplificador, mas como podem ver pessoal funciona bem, para quem aconteceu de comprar o mp13 que funciona com 5 volts se o amplificador é 12, então aqui está resolvido, podem ver funciona muito bem, é a única diferença pessoal, que tem os mp3 que funciona com 12 volts, eles têm o mesmo regulador aqui ó, na entrada de alimentação dele, não sei se vai dar para ver, deixa eu pegar aqui para demonstrar, mas aqui ó nós temos o mesmo regulador que eu usei aqui na minha protoboard aqui, esse é o regulador que eu mostrei no começo do vídeo, está aqui é o mesmo regulador, está aqui na minha protoboard, não tem nenhuma diferença, a única diferença, esse aqui seria um 7805 mas menos atualizado, seria praticamente, eu acho, quase um SMD mas se você comprou o mp3 com 5 volts é só adicionar um regulador de voltagem desse, fazer uma filtragem e ele vai funcionar muito bem, você vai conseguir ligar o seu mp3 em qualquer voltagem ali, descer até 24 volts que é o máximo que esse regulador aguenta então é isso aí galera, esse era o vídeozinho, aqui mais uma vez o desenho do regulador bem simples de ligar, então curta o meu canal, se inscreva nele e não esqueçam de clicar no sininho, valeu pessoal ok e aí Obrigado.